Olá! Sejam muito bem-vindos aqui aonde Belo Horizonte, estou em frente à Lagoa da Pampulha, um dos cartões postais mais conhecidos aqui de Minas Gerais. E atrás de mim, olha aqui, a Igreja de São Francisco, que é super conhecida também, e foi projetada pelo Oscar Niemeyer também. E ali atrás, olha, o Mineirão e o Mineirinho. Eu vou contar um pouquinho dessa história já já para vocês. Então, vem comigo! Bom, olha só que bonito aqui. A Lagoa da Pampulha, ela foi pensada pelo Negrão de Lima, o Tassílio Negrão de Lima, então prefeito aqui de Belo Horizonte. Mas ela só foi levada à frente o projeto na gestão de Juscelino Kubitschek como prefeito de Belo Horizonte. ele, que tem essa mania de pegar os projetos que já estavam, né, e colocar eles à frente, assim como ele fez com Brasília. Brasília não foi ele, lembra, eu tenho um vlog de Brasília falando, não foi Juscelino Kubitschek que pensou em Brasília. Brasília já estava pensada até o local que seria, mas ele que levou à frente esse projeto, assim como aqui, olha, a Lagoa da Pampulha. O projeto não foi dele, nem foi ele que pensou, mas foi ele que levou a cabo, foi ele que realmente fez. E chamou o Oscar Niemeyer, assim como ele chamou lá em Brasília, ele chamou aqui também, que então já era um arquiteto novo, mais conhecido, para fazer alguns projetos arquitetônicos ao entorno da Lagoa. E assim foi feito, essa igrejinha aqui, né, é um projeto de Oscar Niemeyer, assim como vários outros aqui ao entorno da Lagoa que eu vou mostrando. Música As obras de Niemeyer são muito interessantes, né, porque você olha, você diz que é Niemeyer. Para quem conhece, então Brasília, mas não é só Brasília, ó, um museu lá de Niterói, você olha, você diz que é ele. Olha aqui a igreja, o formato arquitetônico é muito característico, eu não sou arquiteta, nem nada mais. É, basta a gente ter um pouco de observação, que você vê que são linhas típicas, né, de Oscar Niemeyer, né. Então vamos passear aqui um pouco pela Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, Minas Gerais. A gente está andando agora, é, eu acho que ali onde a gente estava era atrás da igreja. A frente da igreja é aqui, não é, não é virada para a Lagoa, a frente da igreja é aqui. Não, não, estou errada, a frente é lá mesmo. Olha aqui, tem aqueles mosaicos, é as costas, né, atrás da igreja, olha. São os famosos mosaicos, está vendo? Super famoso. E lá é a frente, onde você entra, olha, que lindo. Bonito, né? Não tem jeito, né, os lugares têm turistas. E que bom que tem turistas, que as pessoas gostam de viajar e conhecer. Então a gente vai fazer uma foto, uma filmagem, é com turista, né. A gente também é, então não dá para falar assim, sai daí, que eu vou... É a vida como ela é, né. Aqui não é produção de programa que as pessoas falam, sai daí, que ela vai vir andando, tem uma câmera aqui parada e ela vai vir falando. Não é, aqui é vlog YouTube, é a vida como ela é. É com turista, é com gente. Às vezes a gente aproveita, quando não tem muita gente, vai lá e filma. Mas de um modo geral não tem jeito, é com gente em volta. Olha lá, gente, olha que bonito. Igreja São Francisco de Assis. Lagoa da Pampulha. E aí E aí E aí E aí E aí Olha, esse aqui é o Mirão de Oscar Niemeyer. Olha lá, a igrejinha fica lá do outro lado. Aí daqui a gente vê, olha, a igrejinha, o Mineirão, o Mineirinho, tem o IAT também, o clube, né? E a gente está indo para a casa Kubitschek. Ah não, a igrejinha é ali. É ali. A gente está do outro lado, né? A lagoa tem 18 quilômetros de perímetro. Então é muito grande. Ela foi criada para, além de trazer também umidade, embelezamento e também para abastecer de água. Foi o que o Otacílio Negrão de Lima pensou, né? A gente está aqui na frente da casa, museu Juscelino, casa Kubitschek, né, Juscelino? Museu, casa Kubitschek, mas ela está fechada. Ela era a residência particular de fim de semana de Juscelino Kubitschek. Foi construída durante sua gestão como prefeito de Belo Horizonte, que foi de 1940 a 1945. Depois ela foi, ela foi bem conservada, né? E teve muito poucas modificações. Muito poucas, interessante, né? Teve poucas modificações. Foi desapropriada pela prefeitura em 2005. E o que que ela, o que que é o museu? Ela abriga um espaço expositivo sobre o modo de morar modernista das décadas de 40 e 50. E tem alguns objetos de JK, imóveis da época. Ela está implantada na porção central e mais elevada de um lote aqui deste lugar. E tem essa paisagem abrangente do conjunto arquitetônico projetado por Niemeyer na gestão de Juscelino Kubitschek como prefeito de Belo Horizonte. Ali à frente tem a estátua de três pessoas. Juscelino Kubitschek e Oscar Niemeyer. Várias, várias pessoas, né? Vários profissionais participaram desse projeto arquitetônico que é o entorno da Pompulha. Oscar Niemeyer e Roberto Burnemax. Então, essas estátuas aqui, na verdade, são de Oscar Niemeyer, Roberto Burnemax e de Portinari. E olha. E segurando ali o projeto da Lagoa da Pompulha. Tudo de novo que eu falei errado. Na verdade, as estátuas são de Juscelino Kubitschek, não podia faltar, Oscar Niemeyer, Burle Marx e Cândido Portinari. Bom, eu já bati um papo com o meu amigo Fernando Pessoa, lá no Chiado, em Lisboa. Então, agora eu vou bater um papo aqui com um brasileiro, né? Portinari. Então, vocês me dão licença aí que eu vou levar um papo aqui com ele. A gente está no Mercado Central, é muito engraçado. Eu acho que o prato, assim, é... Mas, o carro-chefe desse mercado é Jiló, com o fígado aciculado. Todo barco, tem o Barra da Loura ali, que é bem... É bem famoso e ele também tem. Então, eu não sei se vai encarar. Eu como um fígado, numa boa. Jiló também como. Mas, eu acho... Acho que a gente vai... Ver por que que é tão... É... É tão importante isso pra minha vida. Pegou... O fígado... Com o Jiló. Bora ver qual é. Tá animado, amor? Vamos lá. Ó, aprovado. Dica do... Cebolado com o Jiló. De verdade, gente. Tá bom. O Instituto Inhotim é um museu e jardim botânico localizado no Vale do Paraupeba, na cidade de Brumadinho, em Minas Gerais. O nome Brumadinho se deve às brumas que cobrem este vale. Fica distante 60 quilômetros de Belo Horizonte. Portanto, você pode fazer um bate e volta partindo de BH para lá. É considerado o maior museu a céu aberto do mundo. O Instituto é a sede de um dos mais importantes acervos de arte contemporânea do Brasil, com cerca de 560 obras de 60 artistas de 38 países. E seu jardim botânico, cercado de Mata Atlântica e alguns vestígios do Cerrado, tem cerca de 4.300 espécies em cultivo e 1.500 espécies de palmeiras, a maior coleção do tipo do mundo. É o único lugar da América Latina que possui um exemplar da flor cadáver, nativa da Ásia, considerada a maior flor do mundo. Aqui, tudo que você olha é obra. Até esses bancos aqui, olha, é uma obra da Adriana Varejão, que trabalha muito com azulejos. Tudo aqui é obra, é um museu a céu aberto. O Instituto surgiu em 2004 para abrigar a coleção de arte do empresário Bernardo Paz, que acabou doando 330 obras e grande parte do terreno. O nome Inhotim, segundo contam os moradores, se deve ao fato de, no século XIX, o local tem sido uma fazenda, cujo responsável era o inglês de nome Timothy, o senhor Tim, que, na linguagem local, acabou sendo Inhotim ou Inhotim. E você aí elaborando teorias a respeito da origem do nome do Instituto, hein? Fala a verdade. E eu também. O local está aberto de terça a domingo e feriados. É sempre melhor garantir seu ingresso pelo site ou deixar aqui embaixo, na descrição deste vídeo, o link. Você pode adquirir só a entrada ou com visita guiada, que é o que eu aconselho. Pois depois da visita guiada, você pode continuar passeando pelo Museu Jardins, que é o que fizemos. Se quiser ter acesso aos carrinhos para se deslocar por lá, o valor é a parte. Mas olha, vale a pena, pois o museu, além de ser muito grande, tem bastante subida. Tem um equipe de voltando aqui, né? Tem a galera que, tipo, faz as modificações, o remédio que dá pra eu conseguir se captar aqui. Eles chegam a fazer isso, também é. Tem muita coisa que a gente fala. Uma pata de elefante. Eu vi. Olha, já vou te avisando que se você quiser conhecer tudo e todas as obras, um dia só não dá. Ou você prioriza o que vai querer ver, como nós fizemos, ou vai precisar reservar no mínimo dois dias para conhecer o museu. Tchau, tchau.